Vamos então para a praia nesse feriado prolongado de São Paulo Vamos lá praia, vamos lá praia Vamos lá praia Vamos lá praia Vamos lá praia Bem-vinda a Campos do Gordão Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Resolvi fazer essa live relâmpago aqui Pra dar um toque em vocês aí Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem Vai ser a minha eliminação lá no Big Brother Reprise Então o próximo a sair serei eu Então eu vou fazer uma live aqui Provavelmente com outros ex-BBBs Talvez André, Leca e Chayanne Não posso confirmar nenhum dos três Mas provavelmente serão eles E gostaria de contar com a presença de todos vocês, valeu? Se vocês puderem também divulgar essa live Pra galera aí A próxima, né? Que vai ter na terça que vem A minha live Eu agradeço Enquanto Dei um spoiler Dei um spoiler, né? Mas quem já sabia do BBB Já sabe a sequência toda Já sabe todo mundo que vai sair Do primeiro ao último, entendeu? Só pra dar outro spoiler Depois de mim Será Será Estela Depois de Estela É Leca E aí depois vocês vêm lá Dão uma olhada E a gente vê Enfim Eu vou Entrei aqui só pra dizer isso mesmo pra vocês Eu vou Ler algumas perguntas Ou algumas curiosidades Que algum de vocês tem aí Podem mandar as perguntas Que eu vou respondendo E Vamos Vou começar a responder Porque agora o chat ainda tá tranquilo Porque daqui a pouco o chat começa a rodar Rodar, rodar E a gente não consegue nem ler as perguntas Valeu? Você tinha que ter sido campeão Vinícius Moura Valeu, Vinícius Quem sabe no próximo, né? Eu não serei o campeão Mais um spoiler De Will Romano Bambam vence o BBB Verdade Grande spoiler esse, Will Maria Você é o meu preferido Nasci em 2002 E tô assistindo agora E tô amando Maria Valeu, Maria Obrigado Nós somos o BBB raiz Entendeu? Nós somos os Verdadeiros BBBs A seleção pra gente Não tinha a ver com ideologia política Não tinha a ver com Corpos sarados Apesar das mulheres serem belíssimas Ter Bambam e Serginho Com corpos esculturais Nós entramos mais pela cabeça Entendeu? Mas hoje em dia Nego entra É... Com corpo Com já todo planejado Já com carreira direcionada Com a porra toda Entendeu? Quando você fala O termo paredão Pela primeira vez Você quis dizer Falou, né? Porra, não lembro não, brother Não lembro Isso foi há 19 anos atrás Eu não tenho a menor ideia Porque eu acho que o Bambam Venceu Porque ele soube Enrolar o público Melhor que todo mundo É... Era muito mais natural Chorando relâmpagos Verdade Chorando relâmpagos Verdade A diferença é brutal Por de agora Também concordo A diferença é brutal Por de agora É... Você era meu preferido A Mari House 27 Valeu, Mari House Obrigado Foi o que Bial disse hoje, né? Hoje não é todo dia Que dá pra acompanhar o programa Mas eu procuro sempre acompanhar Nas... Nas terças-feiras Que são as eliminações E ele hoje disse Que Didi é Ame-o ou deixe-o E... Eu era assim mesmo Vocês tem que ter ideia, galera O seguinte Isso foi há 19 anos atrás Entendeu? Eu tinha... 19 anos a menos Tinha uma outra cabeça Hoje eu tô muito mais maduro E... Enfim Não sei como me comportaria hoje Se o programa Me chamasse de novo Bambam enrolou bem Todo mundo caiu no personagem Concordo Bambam andou muito Chorando pela Maria Eugênia Concordo Impressiona a naturalidade do BBB1 Como vocês não ligravam Para cancelamento Cara, pra vocês terem uma ideia No nosso BBB Não tinha nem Facebook Não tinha Instagram Não tinha rede social, men Eu acho que tinha... Orkut Mas ninguém falava de Orkut Ninguém usava direito Orkut ainda Entendeu? Então, realmente Nós éramos mais Naturais mesmo A gente era o BBB raiz Como eu costumo dizer Entendeu? É, galera Então é isso Pararam as perguntas Eu vou parar aqui também A live A live, na verdade Era só pra dizer pra vocês Se alguém não acompanhou Que... Na terça-feira que vem É a minha eliminação E eu farei uma live especial Vou divulgar com calma Vou botar nos stories Vou fazer tudo direitinho Pra vocês saberem Quem é que vai estar comigo Aqui na live Hoje os participantes Entram mais preparados Concordo Você acha que pegou pesado com o André? Olhando pelos olhos de hoje Eu creio que Não peguei pesado Mas eu poderia não ter Comentado A sexualidade dele Porque a sexualidade de cada um Só diz respeito a cada um Entendeu? Eu nunca liguei Eu tenho uma porrada de amigo gay Sou professor de artes plásticas Na minha universidade Quem mandam são os gays Então assim Nunca tive problemas com gays Mas realmente Cada um tem a sua vida Eu não deveria Ter me metido na vida de André Perguntando sobre a sexualidade dele É problema dele Cada um É cada um Seja como for A gente tem que aceitar ou não Mas não pela sexualidade Então Eu não sei se eu peguei pesado Mas eu hoje em dia Eu acho que eu não Comentaria sobre a sexualidade De ninguém no programa O cara do entretenimento Do BBB1 Jamerson Paz Quem? Eu? Não sei não Jamerson Não me considero não Mas vamos lá Vinícius Moura JP Boa Chorando relâmpagos É isso A gente evolui com o tempo Exatamente A gente evolui com o tempo Galera O tempo é o senhor da razão Entendeu? Então Eu falei muita besteira No Big Brother Falaram muita besteira De mim também E é isso Vida que segue Não tem o rancor de ninguém Dezenove anos passaram Em 2002 Nem todo mundo Tinha a mente mais aberta Exatamente Ao contrário Em 2002 A galera Tinha uma mente fechada Entendeu? O Brasil era outro As diferenças Religiosas Sexuais Eram outras Então Aí O tempo passa As coisas evoluem Ou Regridem Depender do ponto de vista O próprio André Evaluiu muito também Ontem fez um post lindo Falando sobre o medo Que ele tinha de assumir De se assumir na época Pois é, cara E ele tinha razão Ele tinha total razão Cada um sabe o momento de si Entendeu? A parada é essa Se ele achou que aquele Não era o momento Ele achou que agora é o momento Tem todo o meu apoio Inclusive nós Não temos diferenças nenhuma Temos um grupo no WhatsApp Nos damos muito bem Hoje em dia Graças a Deus Então Depois me manda Um ADM Paula Cris Que diabo é ADM? Eu não sou muito bom De rede social Não Eu não sei o que é ADM É... A Dani Toys se uniu É... Chorando relâmpagos Com quem Você fala mais Do BBB? Eu acho que Com quem eu mais falo Como eu acabei de dizer A gente tem um Um grupo no WhatsApp Mas com quem mais Eu interajo É Leca André Chayane Estela E... 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 Enfim Uns 4 ou 5 DM é uma mensagem Privada Valeu Antônio Obrigado Valeu Não tinha ideia Do que era ADM Muito obrigado Por me esclarecer Velho Adriano Adriano Você tem notícias De Helena Não cara Gostaria muito De ter notícias De Helena Sobre que ela casou Que ela está no sul Gostaria de que ela Tivesse no grupo Com a gente Lá de WhatsApp Mas ela não está Então se algum de vocês Souberem de Helena Por favor Manda uma mensagem Para mim Com o Instagram Dela Que eu vou convidar Ela para o grupo Que bom que tem um grupo Verdade Temos um grupo Temos um grupo De WhatsApp Helena Não tem Instagram Não sei Não sei Acho que não Didi Manja de artes plásticas Porra Eu tenho mestrado E doutorado Em artes plásticas Fui professor Da Universidade Federal Da Bahia Em gravura Alguns anos Então acho Que desse Paranaue Eu manjo um pouco Entendeu Adriano Fala do termo Paredão Domingos Domingues Matos Paredão Paredão Foi criado por mim Porque na época A gente falava Que o cara Ia para Berlinda O cara Ia para Eliminação E eu sempre achei Que o Paredão Era uma coisa Tipo assim Ou você saia Ferido Se voltasse Para casa Ou você saia Morto Sendo expulso Da casa Entendeu Então eu criei O termo Paredão Pegou É uma gíria nacional Que já tem 19 anos Não é usada Somente no Big Brother É usada Em vários aspectos Da vida E eu deveria Ter processado A Globo Para ganhar um dinheirinho Em cima desse Paredão Porque não ganho Um real Viu galera Não ganho um centavo Não ganho porra nenhuma Parece que a Helena Só tem Facebook Se alguém tiver O Facebook dela Me mande aí Que eu vou convidar Que eu vou convidar ela Também Online Garimpo Eu sou baiana E tinha orgulho De você no BBB Valeu Online Garimpo Domingues Matos O que você acha Da cultura Do cancelamento Boa pergunta Domingues Eu acho que Só é cancelado Quem se deixa Cancelar Quem é regido Por essa turminha Essa patotinha Essa patrulhinha Ideológica E se deixa Levar por ela É dominado por ela Como eu estou Cagando Para a patrulha Ideológica Eles não pagam Minhas contas Eu não estou Nem aí Meu irmão E se eu fosse Para um outro BBB Ia botar a boca No balão Contra essa merda De cancelamento Entendeu É uma política Suja Rasteira De um enxame Contra uma pessoa Eu tenho ódio Disso Entendeu Ódio E não me deixaria Cancelar Porque eu ia bater De frente Com esses filha Da puta Todo Ou seja Desculpe aí Acho que não pode Xingar Senão O O Instagram Cancela A live Sergiu e Vanessa Eram fake Cara Boa pergunta Hoje Eu acredito Que não Mas Pós casa Me pareceu Que sim Entendeu Meu nome é Augusto Domingues Matos Valeu Augusto Patrícia Cardoso Ciaunido Anderson 2904 Sabe Se Chayane Bambam Foram depois Que o BBB Acabou Não Não ficaram Eu sei Não ficaram Não BBB acabou Foi cada um Para o seu lado Online garimpo Isso mesmo Cutilac Cara Sua arte É sensacional Porra Cutilac Valeu Se tiver precisando De uma gravura Uma pintura Me chama No 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 DM Que Eu faço Um precinho Camarada Para você Aliás As pessoas Têm Uma noção Errada Que minha arte É cara Não é não Galera É baratinha Vocês podem Comprar Podem dar Para o namorado Para a namorada Para um parente Que vai fazer Aniversário Podem me procurar Vocês vão se espantar Com os preços Entendeu Não exploro Ninguém Não Meu irmão Bambam Ficou Com a Maria Eugênia Ficou É por isso Que você era Meu preferido Porque você Fala na lata A Maria Obrigado Maria Deixa eu voltar Aqui Que tem uma Pergunta Grande Do Jamerson Paz Cara Você foi real Aliás Acho que foi Um BBB De pessoas reais Hoje as pessoas Entram Com muito medo Não acompanhei Na época Mas vendo hoje Mesmo sabendo o resultado Torço por você Valeu meu irmão Obrigadaço Obrigado mesmo Já te chamaram De volta Qual edição Já me chamaram De volta Duas vezes Eu não quis participar Porque na época Eu estava Eu cheguei ao Brasil Há dois meses Galera Eu estou há dez anos Morando na Espanha Entendeu Trabalhando E estudando na Espanha Terminando meu doutorado Então estou há dez anos Na Espanha Então nesses dez anos Me convidaram Duas vezes Não lembro Para qual era a edição Mas eu declinei Do convite Não quis não Tu andou Para que o Prior Corresse Domingues Matos Esclareça isso aí Melhor Não entendi Sua pergunta Não Cara Anderson É verdade Que a Estela Se arrependeu De ter participado Do BBB Muita gente Se arrependeu De ter participado Do BBB Eu me arrependi De ter participado Do BBB Mas com o passar dos anos A gente vê que aquilo Fez parte da nossa vida Então hoje em dia Eu não me arrependo De ter participado Do BBB Mas o BBB É uma faca De dois gumes Viu galera Traz coisas boas E traz coisas ruins Também Prior É do BBB 20 Deixa eu te falar uma coisa De verdade Para vocês aqui Se a vencedora Do BBB Passar na minha frente Aqui agora Eu não sei Quem é a desgraçada Eu não acompanho O BBB nenhum Não estou nem aí Para o BBB Quero que se foda Todos os BBB Sacou Não estou nem aí Não ligo para ninguém Não acompanho o BBB Acompanhei o 1 O 2 E o 3 Malmente A partir daí Meu irmão Não tinha mais tempo Para acompanhar nada E não quero saber De BBB Arte sensacional Bruno Calibes Arte sensacional Didi Você está humanizando O seu insta Postando fotos pessoais Sempre foi meu preferido No BBB Muito sensato Valeu Bruno Muito obrigado Participaria de A Fazenda? Sim galera Se vocês quiserem fazer Uma campanha Para eu participar da Fazenda Eu participaria Porque A Fazenda Eu me amarro Eu assisto muito mais A Fazenda do Bom Eu passei 10 anos fora Então não dava Para assistir Nenhum dos dois Mas eu vejo Que eu me daria Melhor na Fazenda Porque gosto de animais Gosto de bicho Gosto da natureza Então se eu discutisse Com alguém Eu ia lá Para o meio do mato Então Se a Fazenda Me convidasse Eu iria Com certeza Vamos mais Oi Desculpa aqui Vou te chamar Para uma entrevista Vinícius Brother Meu irmão Meu irmão Putz Que emoção Brother Falar com você Que emoção Te ter aqui Na minha live Eu já Você já tinha pedido Para te adicionar Meu Instagram É fechado E vai continuar Fechado Eu aceito Sim Olha Vinícius Deixa eu te falar Há 10 anos Eu não dou entrevista Certo Há 10 anos Mas eu gosto Da Jovem Pan Confio na Jovem Pan Entendeu Acho que a Jovem Pan É um veículo Digno de respeito Tem pessoas Como Augusto Nunes Como Rodrigo Constantino Pessoas que eu admiro E eu sei Que eles não estão No seu programa No Morning Show Mas eu participo sim Pode me convidar Aí a gente marca um dia E eu Será um prazer Participar Do Morning Show Com vocês Valeu Vini Vinícius Moura Júnior Toparia Toparia o que Vinícius Moura Júnior Desculpe Algumas perguntas Estão passando E eu não estou conseguindo Responder galera Marcelo Souza Santos Se é unido E o Romano Carelli Manda o Didi Para a Fazenda Valeu É isso aí Carelli Manda o Didi Para a Fazenda Se alguém tem O contato do Carelli Manda ele me convidar Que eu vou Para a Fazenda E eu vou botar Telbecker No bolso Aquele Telbecker É um prego Entendeu E eu botaria ele No chinelo No bolso Ele é um mané Um Zé Mané E eu sim Sei fazer as coisas Direitinho Ah é o Vini Beijo para você E para a equipe Do Morning Show Adoro A Online Garimpo Mandou para você aí Vini Galera Acabei de ser convidado Pelo Vini Do Morning Show Para uma entrevista Do Morning Show E já Aceitei Então Espero que Vinícius Me convide Com antecedência Para eu poder Divulgar para vocês E vocês verem Para o Brasil inteiro Quem é o Didi Como o Didi Se comporta Numa entrevista séria Entendeu meu irmão Prior Se inspirou em ti Eu não sei Quem é Prior Se ele se inspirou Em mim ou não Não faço a menor ideia Se é preto Se é branco Nem vou procurar Também quem é Pri Eu não quero saber De porra nenhuma Chama a Helena Para uma live Cara Eu adoraria Que a Helena Estivesse em uma live Com a gente Adoraria Mas eu não tenho Contato de Helena Didi lá na fazenda Será Roção Não Paredão Que se foda Mas eu vou chamar De Paredão Se eles não gostarem Eles me dão uma bronca Mas eu vou chamar De Paredão Fui eu que criei Eu que criei Então eu posso levar Para onde eu quiser Entendeu E se a fazenda Quiser adotar Paredão Tem toda a liberdade De adotar Porque eu O criador Do autorização Já ansiosa Por essa entrevista Valeu online garimpo Anderson Você já encontrou Bial Depois que o BBB Acabou Cara Depois que o BBB Acabou Fui contratado Pela Globo Era repórter Do esporte espetacular Fiz copa do mundo Fiz festival de verão Em Salvador Fiz carnaval Na Bahia Então me encontrei Muitas e muitas Vezes com Bial Não só Na Rede Globo Como em restaurantes Em lugares Em festas Bial é uma pessoa Muito querida Apesar de Ideologicamente Hoje em dia A gente ter Nossas diferenças Mas eu Continuo Tendo ele Com muito carinho Ai meu Deus Se Adriano Maria Raul Se Adriano For para a fazenda Serei obrigado A assistir a Record Cara A Record É uma programação Legal Acredite no que Eu estou te falando E valeu Maria Me acompanhe lá mesmo Porque esse Vinícius Moura JP Vamos marcar Na terça-feira Que vem Dia de sua eliminação Porra Vini Deixa eu te falar Terça-feira Que vem Cara Que horas O morning show É de manhã Se for de manhã Eu topo Se for de noite Não Porque eu prefiro Fazer no meu Instagram Apesar do meu Instagram Ter apenas Seiscentas e Sessenta e seis Pessoas Hoje Eu prefiro fazer Lá do que Na Jovem Pan No dia Da minha eliminação Mas eu acho Que o morning show É de manhã Então se for de manhã Vini Beleza Mas vamos Me mande um DM Explicando tudo Direitinho Porque eu sou Completamente Ignorante Para De rede social Cara Meu Instagram É novo Eu não sei Manejar Essa zurra Ainda Então Mande alguém Ou você me procura Para a gente Acertar isso Direitinho Mas eu topo Terça-feira Que vem Se for de manhã Valeu Rafa Gomes Se é unido Angel Angelita Se é unido Tudo mesmo Se é unido Antônio Souza Vocês sentiram Falta da Marisa Na apresentação Do programa Nenhuma E posso falar Para os meus amigos Lá também Ninguém sentiu Falta de Marisa Ela Realmente Ela não estava À vontade Ali no papel De apresentadora Não soube Desempenhar direito Esse papel Então Não Não sinto falta Não Tem que subir A hashtag Didi na Fazenda É isso aí Galera Sobe essa hashtag Didi na Fazenda Eu nem tenho Instagram Para vocês terem ideia Não tenho Instagram Mas agradeço De coração Se subirem A hashtag Porque A Fazenda Eu adoraria Participar Margarita Se é unido E o Romano E se o Carelli Reclamar Coloca no Paredão Exatamente Se Carelli Reclamar Coloca no Paredão Eu não ouvia Desaforo de Boninho Vou ouvir de Carelli Eu não ouço Desaforo de ninguém Eu já tenho 52 anos Não estou aqui Para ouvir Desaforo de ninguém Entendeu Se quiserem me dar reclamação Podem reclamar comigo Agora reclamem com educação Porque se vier com 7 pedras Eu vou com 40 Entendeu Poste vídeo da época de repórter No seu perfil Eu não tenho esses vídeos Foi o Antônio Ângel Angelita Programação bosta da Record É mesmo Eu estou há 10 anos Fora do Brasil Só estou há 2 meses aqui Então não tenho E não vejo TV aberta Então não acompanho direito não Mas respeito a sua O que você fala Angelita Will Romano Tem uma colega Na produção de elenco Dos realities da Record Já vou sugerir você Valeu Will Peça para ela me adicionar Cara Peça para ela me adicionar Porque na Fazenda Eu ia arrebentar A boca do balão Escreva o que eu estou lhe dizendo Thelbecker É chinelo Entendeu Thelbecker Não chega nem nos meus pés Não que eu me ache um encrenqueiro Um porra louca Como aquele otário Eu não sou Mas eu sou um cara Muito mais inteligente Do que ele Então saberia fazer As As coisinhas Que vocês já sabem Que eu posso fazer Com 19 anos De experiência A mais Morning show É de manhã Valeu Online garimpo Obrigado Das 10 às 11 e meia Ok Então beleza Galera Terça-feira que vem Didi no morning show Das 10 às 11 e meia Não sei que horas Eu vou entrar Provavelmente Não vão me dar Esse espaço todo De uma hora e meia Quem sou eu Para merecer tanto Mas estamos lá Vinícius Moura Assim de manhã Renan se é unido Didi Kutilek Didi só uma coisinha Obrigado por nos dar O termo paredão Valeu Kutilek Bom termo né Exatamente Vinícius Moura JP Vou te mandar um DM Então Valeu Vinícius Brigadaço meu irmão Mande um DM Que aí você me diz O horário Tudo direitinho Para a gente Para eu estar aí Na terça-feira Com vocês Vai ser um prazer Estar no Morning Show Agora Manda aquela Galerinha lá Mais Left fist Segurar a onda Viu Porque aqui Tem café no bule Como diria Ratinho Tailane Vezes 3 Se é unido Abdom Se é unido Como o público Escolheu o Bambam Para ser o vencedor Boa pergunta né Mas e se eu Dissesse para vocês Que o BBB Tem umas manipulaçõezinhas Vocês acreditariam Se eu lhe disser Que eu tenho provas Do que eu estou falando Vocês acreditariam Pois é galera Então nem tudo Que a gente vê Em reality show A gente deve levar A sério Viu Só isso Que eu digo Para vocês Boa sorte no Morning Show Fernando F.L. Júnior Valeu Fernando Vai precisar Vou precisar Mas eu Tiro o Morning Show Meu irmão Deixa eles vim quente Que eu estou fervendo Não estou nem aí Para Morning Show não No sentido de que Se vierem com perguntas Capciosas Receberão as respostas Do mesmo quilate Vinícius J.Pan Para você Quem deveria Vinícius Moura JP Para você Quem deveria Ter vencido BBB1 Não vale você Cara Com certeza Não seria Bambam Com certeza Não seria Vanessa E com certeza Não seria Serginho Talvez Olha o que eu vou falar Talvez vocês não acreditem Mas eu acho que Helena poderia ter ganhado Leca poderia ter ganhado Cheyenne Que foi Uma espécie De 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 sacaneada Poderia ter ganhado E obviamente Quem vos fala aqui Que se eu for Para um próximo BBB Eu ganho Essa porra Entendeu Eu ganho Não é questão de ir Para fazer firula Não Eu vou lá e ganho Porque Tenho muito mais experiência Estou com outra cabeça E Bom Eu já recusei duas vezes Não sei se eles teriam coragem De me chamar Terceira Eu acho que eles tem medo De ouvir um não Mas dessa vez Eles ouviriam Vamos conversar Entendeu Façam Antônio Souza Façam barulho No Twitter Para o Arroba Didi na Fazenda Valeu Antônio Você é necessário Em A Fazenda Obrigado Jamerson Luqueza e Maria Faz um Twitter Porra Cara Eu não sei manejar Nem a porra Do Instagram Meu irmão Imagine o Twitter Adriano O público agora De reality É diferente Da sua época Agora tem rede social Exatamente Tem rede social E eu não tenho medo De cancelamento Se esses Viado Filha da mãe Vier com um negócio De cancelamento Vão se fuder Na minha mão Porque eu não admito Não como nada Entendeu Pode vir Com cancelamento Que eles vão ver O que é bom Para tosse A toda uma narrativa E o romano A toda uma narrativa Construída Na última edição Zoavam que os participantes Iam no confessionário Falar com a psicóloga Boninho Mas isso é fato Isso aconteceu Eu fui no confinamento Falar com Boninho Eu fui no No confessionário Falar com o psicólogo Todo mundo vai Todo mundo vai Não é uma coisa secreta Que ninguém sabe não Isso é público Todo mundo vai Todo mundo sabe Já fui conversar Com o psicólogo Uma porrada de gente Do BBB1 foi Boninho falou Com alguns No BBB1 Falou diretamente Com Bambam No dia que Bambam Quis ir embora Foi ele que convenceu Bambam a não sair Foi lá no confessionário Que ele convenceu Bambam a não sair Não sei o que conversaram Porque confessionário Só é a pessoa E a outra pessoa Mas alguma coisa Teve ali Viu galera Pode escrever O que eu estou lhe dizendo O que você acha De Boninho Não fede nem cheira Tenho uma opinião Formada Boninho Nunca tive contato Direto com Boninho Não O que eu posso dizer É que Boninho É o diretor do programa Nada mais A Helena falou Que mandavam vocês Fazerem alguma coisa Pois é brother Que Helena doida Não mandavam a gente Fazer nada Existiu manipulação No BBB? Existiu É Mas indiretamente Eu mesmo fui manipulado Se um dia A Jovem Pan Me perguntar isso Lá Eles vão Eu falo Para o Brasil inteiro Ou então Na minha live Da terça-feira Que vem à noite E se me perguntarem Eu esclareço isso melhor Mas É tipo assim Dirigido Boninho Dizer Adriano Faça isso Eu ir lá fazer Mas nem que ele Me pagasse Jamais faria isso Então Helena Acho que falou besteira Ali Quando saiu É Não Antônio Bem que a Helena Falou na eliminação Que eles faziam coisas Que eram mandados Não 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 existiu isso Nós fomos manipulados De outro jeito Um jeito que você Nem imagina Irmãozinho Entendeu Eu sei como foi Um dia eu conto Para vocês Como você se inscreveu No BBB Ou foi por um olheiro Ou foi por uma olheira Não me inscrevi Não mandei vídeo Não mandei porra nenhuma E a história Da minha entrada É muito engraçada Parece ser prepotente Parece ser arrogante Mas ela é muito comprida Então não dá para contar Agora para vocês Na minha live De noite Da terça que vem Eu conto É Domingos Matos Há enviado uma solicitude Para estar em teu vídeo Direto Não Domingos Obrigado Eu quero fazer meu vídeo Sozinho Aqui hoje Valeu Agradeço Você querer participar Mas deixa para a próxima Hoje é só Pergunta e resposta Aqui Um bate-papo direto Eu com a galera Desculpe Mas na próxima Quem sabe Jamerson Bambam chegou a cobrar o carro Chegou a cobrar Eu não dei Porque ele também disse Que se ganhasse o programa Ia dar uma grana Para mim Para a Leca Para a André Para a Estela E ganhou o programa E não deu porra nenhuma A ninguém Então eu também me senti No direito De também não dar nada a ele Eu torcia muito Beleza Se não quiserem Vida que segue Irmão Minha vida não vai mudar em nada Não Pode ter certeza Online garimpo Na época eu gostei Da vitória do Bambam Mas reassistindo hoje Acho que preferia você O André Como vencedor Valeu online Fernando BBB tem famosas Há algum tempo Verdade Eu acho isso Uma merda Mas se botarem Famosinhas Do Instagram Lá comigo Vai comer um dobrado Cezinha Se é unido Paula Se é unido Antônio Souza Alguns participantes Se conheciam Antes do programa Eu acho que sim Eu acho que sim Você deve estar Perguntando do BBB1 Eu acho que Serginho já conhecia Bruno E Cheyenne Já conhecia outra pessoa lá Não lembro quem Você acha que foi prejudicado Pela produção do programa Atualmente Muitos falam Que a edição do programa Prejudica Você já tinha Essa impressão Na época Eu vou falar uma coisa Para vocês aqui Eu jamais tinha assistido O BBB1 Depois que eu saí Nunca A Globo me deu fita Em VHS Imagine a época Eu recebi fitas em VHS Do primeiro ao último dia E nunca tinha assistido Estar aqui em casa Eu nunca assisti na vida Agora com a reprise Quando posso Eu vejo Eu acho que a Que as edições Podem se destruir Ou aumentar A reputação de alguém Acho que foi por causa Da edição Que Bambam ganhou E acho que foi por causa Da edição Que eu saí também A Estela Padilha Se uniu Aí galera Vocês não queriam Estela Estela se uniu Valeu Estelinha Um beijão Se você quiser entrar na live Que eu sei que você não vai querer Mas se você quiser Manda aí o convite Que a gente te aceita aqui E você fala com a galera também Valeu Estela está no México Galera Trabalhando Valeu Estelinha Um beijão para você Saudade nega Antônio Bambam era muito cara de pau Concordo Vinícius KKK Estela Padilha Oi Didi Oi Estelinha Um beijão para você Aqui estão pedindo você na live Antônio Souza Estela na live Você assistiu BBB 21 O que você achou de Juliette Não assisti BBB 21 Entendam o seguinte Eu não assisti BBB nenhum Desde o 3 Então 3 Então 3 4 5 5 6 10 20 21 Não assisti porra nenhuma Se passar na minha frente Não sei quem é Não sei quem é Juliette Não sei o que ela fez Nem quero saber da vida dela Ela que se arrombe Ela que viva a vida dela E eu vivo a minha Estela está dizendo que entrou Rapidex Só para me dar um beijo Valeu Estelinha Um beijo para você Tamo junto Essa história que a Leca prometeu 25 mil para aqui E não deu Foi verdade? Rapaz Eu não sei Sinceramente Eu não sei E Leca vai fazer uma live Ela já me disse Que vai fazer Anderson Então você pergunta Ela diretamente Que ela mesmo te responde Estela está dizendo aqui As edições São super manipuladas É Estela Quem está dizendo Viu galera Não sou eu não Estela está dizendo Que as edições São super manipuladas Ela está dizendo aqui Eu saí por edição E Bambam também Só que Bambam não saiu Amiga Bambam ganhou Você deve estar querendo dizer isso Que você saiu por edição E Bambam ganhou pela edição E eu concordo com você também Concordo nas duas afirmativas Estela está dizendo Que me ama Eu que te amo meu amor A gente tem que se encontrar um dia Ainda tem que te dar um beijo Te dar um cheiro Pessoalmente Estão dizendo aqui Estela maravilhosa Estela está prometendo aqui Eu prometo que vou fazer a nossa Eu e você Então Estela está prometendo aqui Galera Que vai fazer uma live Eu e ela Então vamos cobrar de Estela Que ela esteja aqui na live Comigo Ou no Instagram dela Onde ela quiser Para a gente fazer a live Eu prometo que vou fazer a nossa Beleza Teve uma história Que Bruno conhecia a Vanessa Parece que ela foi empresária dele De modelo Não sei se estou confundindo Não Você não está confundindo não Os dois eram modelos Então eles se encontraram em passarela Se encontraram aí pelos desfiles no Brasil Eles já se conheciam também Didi Você ganhou uma porcentagem pelo termo paredão Não ganhei um centavo Um centavo Eu não ganhei Não ganhei nada nunca Da Rede Globo Pelo termo paredão Que eles usam até hoje Indiscriminadamente No esporte Até em novela E em malhação Já falaram paredão Gedor no Ceaunido Anderson Você lembra da Tina do BBB2 Que batia a panela Claro que lembro da Tina Para quem não sabe Eu morei com a Tina do BBB2 Alguns meses lá no Rio de Janeiro Quando eu morava lá A gente morou junto A gente dividiu um flat Na Barra da Tijuca Eu amo a Tina De paixão Não sei que fim levou ela Tem mais de Sei lá 15 anos Que a gente não se vê E não se fala Mas gosto muito da Tina Estela Padilha Meu telefone está travando Saco Quero com Leca também Aí Estela está dizendo Que vai fazer Uma live Comigo e com Leca E que o Bambam Ganhou pela edição O que você acha do Boninho Pô já respondi essa pergunta Cara Não tenho uma opinião formada Boninho Boninho pra mim Nem fede nem cheira Entendeu Não acho nada De Boninho Porque vocês deixaram Kleber dominar O quarto do líder Era pra ter expulsado Aquele folgado Ele era o líder O quarto era dele A gente não podia expulsar Ninguém não O quarto do líder É do líder Ele bota Ele bota quem ele quiser Ele bota quem ele quiser lá Entendeu Bem galera Eu acho que Por hoje é só Agradeço muito Tivemos Sabe quantas pessoas Na live O máximo 17 pessoas Não tenho vergonha Não tenho vergonha Entrou na minha Entrou na minha live Participar da live Ou não Se quiser entrar Ele entra aí Luquez e Maria Boa noite Boa noite Luquez e Maria Angel Angelita Dando um tchau Tchau Angel Angelita Beijão pra você Obrigado por ter vindo Na minha live Bem galera Caetano não deu A da graça Eu vou desligando Por aqui Se quiserem Didi Hashtag Didi na fazenda Porque eu vou Terça-feira que vem Estarei de manhã No morning show Da Jovem Pan Assistam lá Que vocês vão ver Revelações bombásticas E na terça-feira que vem É a minha Desculpem É a minha eliminação Do BBB1 É terça que vem E após a minha eliminação Do BBB Eu estarei aqui No meu Instagram Pra fazer uma live Com vocês de novo Valeu Chamem a galera Façam a divulgação Por favor Dessa live Na semana que vem Que eu conto Com todos vocês aqui Não Não vou salvar Essa live não Essa live Eu não vou salvar não Renan Essa foi só Pra galera Bater um papo Comigo mesmo aqui Eu não tô afim De salvar essa live não É... Porque no episódio De domingo André fez aquele Desabafo da sexualidade Dele ao vivo Ele achou que devia Não sei É... Angelita Que pena Fernanda FL Júnior Abraço Abraço Didi Abraço Lísia Valeu pela live Obrigado Didi Você é sensacional Valeu Maria Raul Obrigado Bem galera É isso Eu vou desligar aqui Não vou salvar a live Ótimo Entrenecimento Essas lives Obrigado Beijos Valeu Online Garimpo Conto com sua presença Na próxima live Da terça-feira Aqui no meu canal Que essa era a minha eliminação E é isso galera É... Eu vou indo Um beijão pra vocês Muito obrigado Não vou salvar essa live Só foi pra ter esse contato Mais direto com vocês aqui É a minha primeira live Nesse sentido Nunca tinha feito uma Fiz uma única live Com a galera do BBB Aqui no meu canal Há duas semanas atrás E foi legal Deu muita gente E... Marcos Vinícius Me dá um quadro seu Porra Marcos Não dá Eu posso te vender Baratinho Uma gravura Me procure aí No DM Que eu te passo os preços Você vai ver Que você poderá pagar Meu irmão Mas pedir a um artista Que dê a sua arte É um pouco demais Entendeu? Mas valeu Você foi um participante Inesquecível Valeu Angel Anderson Abraço Didi Luisa Didi na Fazenda Marcos Vinícius Quanto? Tem de todos os preços Marcos Tem desde 200 reais A 5 mil reais Então Entre 200 reais E 5 mil reais Certamente você vai poder Comprar algum trabalho meu Valeu? Me procure no DM aí Que eu Me diga qual o trabalho Que você quer Que a gente negocie o preço Não tem essa não Meus trabalhos são acessíveis A todo mundo Por isso que mais uma vez Eu volto a dizer Se quiserem um trabalho meu Podem me procurar Tem desde 200 conto Que é baratinho Vocês podem ter uma gravura Minha As pinturas são um pouco Um pouco mais caras Mas as gravuras São mais baratas E podem me procurar Meio que não tem essa não A gente faz um precinho Para a galera Valeu? Luciano Se há unido Adorei Faça mais por favor Farei Jamerson Marcos Vinícius Quanto já lhe disse A galera está pedindo Didi na Fazenda Obrigado galera Didi Hashtag Didi na Fazenda É isso rapaziada Beijão para todo mundo Agora eu vou de verdade Terça-feira que vem De manhã no Morning Show Da Jovem Pan E à noite Aqui no meu Instagram Com alguns outros BBBs Para a gente falar Da minha eliminação Valeu? Um beijo Fica com Deus todo mundo Até a próxima Não vou salvar a live Tchauzinho Agora eu tenho que descobrir Como é que desliga Esse negócio Meu Deus do céu Eu não sei desligar Brother